Pode um jogador expulso ter essa recepção na saída do estádio? Pode, deve, afinal a expulsão veio depois do gol que garantiu um ponto preciosíssimo para o horizonte. Ele merece os dois, né? Não só a branca, como parabéns também que ele salvou o time. Albano terminou como o herói de um jogo que tinha tudo para ter um tricolor como principal jogador da partida. Desde o começo, Maranhão mostrou personalidade. Deu um ótimo passe para Adalberto e quase terminou com o gol de Castro. Max, que não jogava desde maio do ano passado por lesão, e Márcio Diogo tentaram na mesma jogada. Em três lances seguidos, Everton tentou de tudo que a gente. Depois de belíssima jogada, o chute de Maranhão esbarrou no travessão. Do outro lado, Deola praticamente assistia ao jogo. Jogo, aliás, marcado também pelas discussões. Pelos cartões. E pelo esforço recompensado do jovem Maranhão. Se no primeiro tempo, o travessão não deixou o camisa 11 fazer o gol, no segundo, a trave disse faz. Maranhão não marcava um gol há dez meses. O último também havia sido no jogo do Fortaleza, mas contra o tricolor. Ele atuava no Guarani de Sobral, foi em março do ano passado. Vim trabalhando, vim treinando bem na semana. E hoje, graças a Deus, eu tinha a felicidade de fazer o gol. Queria sair com o resultado, porque eu assisti, infelizmente saímos com o empate. Exatamente, empate. Porque no fim do jogo está o começo da reportagem. Que tiro do Albano, um ângulo, golaço, 37 de segundo tempo. Ali a gente já vem trabalhando nesse chute de fora da área com o professor Lira. Aí a gente vem aperfeiçoando a cada dia. Fui feliz com o chute, graças a Deus deu certo. Foi certo nisso. O Horizonte termina a rodada muito bem na classificação. Já o Fortaleza, com um jogo a mais, tem que abrir o olho. Não, não, não tem correspondido, tem que melhorar muito. Nós precisamos qualificar mais a equipe, a gente sabe disso.